Música Na noite desta sexta-feira, atrás da Toyota no residencial Cristal, aconteceu um crime de tentativa de homicídio. Segundo as informações, um vigilante que trabalha aqui nesta área, atrás da Toyota e no residencial, acabou sendo vítima de disparos de arma de fogo. Segundo as informações, um dos disparos acabou atingindo a área da cabeça. Segundo as informações, os dois indivíduos que encontravam-se em uma motocicleta, pararam ela mais ou menos aqui nessa localidade e foram a pé na tentativa de surpreender o vigilante. O que acabou acontecendo? Ele acabou não percebendo a chegada dos indivíduos e logo em seguida, estes acabaram disparando contra o mesmo, que agora, nesse momento, encontra-se no Hospital Regional Doutora Laura Vasconcelos. E as informações dão conta ainda mais que o disparo que atingiu a cabeça acabou atravessando a parte do cérebro. E ele agora, nesse momento, passa por um procedimento cirúrgico bastante delicado. O Ed Elton, como acabou sendo identificado, luta pela sua vida no Hospital Regional de Alta Complexidade, que tem profissionais como o neurocirurgião fazendo a tentativa de salvar a vida do Ed Elton, que acabou sendo vítima de tentativa de homicídio no seu local de trabalho. Mais cedo, a gente recebeu informações de que um vigilante que trabalha ali atrás da Toyota, da Almoara, uma Toyota, vigilante ali naquele loteamento, certo? E aí ele foi vítima de uma tentativa de homicídio hoje, onde dois indivíduos chegaram na motocicleta, deixaram a motocicleta um pouco mais à frente e foram a pé. E aí pegaram o vigilante de surpresa, chegaram por trás e efetuaram um disparo, onde o disparo acertou a cabeça dele, a munição atravessou, certo? E ele ainda foi socorrido com vítima e agora se encontra aqui no Laura, no centro cirúrgico. A motivação? Há relatos de que é uma desavença já dele do passado, né? Com alguns indivíduos aí do mundo do crime, só que a gente vai colher mais informações e passar para a imprensa. Foi identificado o nome do vigilante aí, Capão? O nome dele é Edielson. Edielson. Edielson, é. O primeiro nome dele. O principal suspeito seria o Chico Preto. A equipe da Polícia Militar recebeu essa informação? É, a informação que a gente recebeu foi essa, né? Que o Chico Preto, há tempos atrás, sofreu uma tentativa de homicídio, né? E que o Edielson estaria envolvido. E aí, por conta disso, ele foi vítima hoje dessa tentativa de homicídio. E por volta de que horas de hoje? Por volta de 19h30. 19h30. Correto. Ali mesmo, ali na Toyota, ali, naquela área ali, foi? É, no local do trabalho dele. O local do trabalho dele. Ele trabalha lá como vigilante, e aí, foi lá onde ele foi vítima dessa tentativa de homicídio.